Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo maravilhoso, porque aqui na STI estamos cheios de novidades para vocês. Querem saber o que temos para contar? Então fique ligado, porque está começando o STI News. Recentemente, a STI trabalhou em um conjunto de ajustes do nosso CIG-EH, que ajudará a ProGESP no acompanhamento ao levantamento de necessidades de capacitação, o LNC. Entre esses ajustes estão a notificação de homologação pendente para a chefia da unidade durante o preenchimento do LNC, melhorias dos relatórios de indicação de afastamento e criação dos relatórios de afastamento por área de conhecimento. Lembrando que o levantamento é fundamental para o desenvolvimento de ações de capacitação, que melhora a tendo as necessidades de aperfeiçoamento dos servidores. Falando em CIG-EH, neste momento, a equipe trabalha em melhorias no módulo concurso. Essas melhorias têm como objetivo deixar o funcionamento do módulo mais adequado à Resolução 150 de 2019 da Conselha e melhorar os fluxos de trabalho da coordenadoria de concursos. Algumas dessas melhorias serão cadastro de declaração de titulação, sigilo para os membros da comissão examinadora e permitir o preenchimento da ficha individual de avaliação da prova de natureza teórico-prática. Além do empenho da equipe do CIG-EH, nossas equipes também estão empenhadas no projeto de melhoria para os portais e sites da UFRN. O Programa de Modernização e Padronização de Páginas Institucionais da UFRN tem iniciativas das equipes de design e front-end, que desenvolveram um novo padrão de sites que, além de proporcionar maior acessibilidade e implementam a identidade visual da UFRN, prevista na Resolução nº 18 de 2018 da Consume, na qual a STI participou na elaboração do manual. Os portais que já estão disponíveis para a comunidade são O portal sisu.ufrn.br, que já foi lançado para auxiliar os ingressantes, facilitando o entendimento da principal forma de ingresso em concursos de graduação da instituição. O portal está com um layout moderno, clean e acessível para os usuários. O outro portal já disponível é o acessoainformação.ufrn.br, que oferece recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência e a padronização visual. Tudo de acordo com a Lei do Acesso à Informação e a Lei Brasileira de Inclusão. Outro que está em fase de conclusão é o novo portal da ouvidoria, que auxiliará no diálogo entre o cidadão e a administração pública, e tem como objetivo garantir aos usuários internos e externos da UFRN o direito à adequada proteção de serviços. Além do novo layout e funcionalidades, o site contará também com tecnologia NUCTSJS, e usará a API do Gestor, que é o novo sistema desenvolvido e usado pela STI para a administração de novos portais de site. A STI está sempre à frente quando o assunto é proteção e segurança dos sistemas e redes da UFRN. No primeiro trimestre de 2022, foi adquirido um equipamento de redes computacionais para aprimorar a segurança da informação na instituição. Tratam-se de duas unidades de Firewall Next Generation de alta performance capazes de realizar filtragem de protocolos, controle de aplicações, filtragem web, detecção e prevenção de intrusões, VPN e diversos outros recursos. O investimento vem no momento pós-pandemia em que o mundo vive uma substancial elevação, dando as ocorrências de crimes cibernéticos de variados tipos. O equipamento permitirá um melhor controle da rede e ainda melhorar a proteção a dados pessoais e a alta atividade dos acessos na rede da UFRN, dando à instituição ferramentas mais avançadas para atender a LGTB e o marco civil da internet. Agora vamos falar sobre algumas notícias do Brasil e do mundo no âmbito da tecnologia. Bem, falando em LGTB, a União Europeia adotou nova lei para combater os abusos na internet, a Lei de Serviços Digitais, ou Digital Services Act em inglês. Entre as novas determinações impostas estão que todas as plataformas deverão oferecer um sistema gratuito de reclamações e também que todas as plataformas serão obrigadas a designar um representante legal em um dos 27 Estados-membros. E a última notícia vai para os usuários de Kindles. A gente sabe que, para deixar a leitura em dia, muitos de vocês são usuários desse dispositivo. E a boa notícia é que a Amazon vai finalmente aceitar o formato e-pub para o Kindle, utilizado já por grande parte do mercado de livros digitais. A novidade começa a valer no final deste ano e ela não envolve a instalação de gadgets no dispositivo, mas sim a conversão automática já utilizada pela empresa para enviar um documento por e-mail. Bom, o ST News vai ficando por aqui, mas você acompanha mais novidades e dicas da STI e do mundo pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto